Amores da minha vida, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Como vai? Tudo jóia, quero agradecer a todos os meus, a todos os meus clientes que eu atendi hoje, muito obrigado de coração, vocês são especiais pra mim, muito obrigado, tá? De coração a todos os clientes que eu atendi hoje, falei que eu ia mandar um beijo pra vocês, eu tô mandando um beijo, ó, beijo, que Deus abençoe vocês poderosamente, as pessoas que disseram que era o sonho de me conhecer, que era o desejo de estar com o Valcouro, quero agradecer imensamente a todos, meu muito obrigado, tá certo? E agora eu vou fazer e vou trazer os signos pra vocês, bem rapidinho, vamos falar os signos pra vocês, tá certo? Vou começar com o pessoal do signo de Ares, oi Ares, boa noite. Ares, tem sorte chegando pra você pelos teus caminhos, crescimento no lado profissional, sorte eu vejo pra você, tenha os pés no chão e saiba lidar com tudo aquilo que tá vindo de bom pra você, mudança chegando na tua vida, 25, 26 e 27, mudanças boas, assinando papéis, documentos, você que é Ares, tá muito bom. Pra mulher de Ares, pro homem de Ares, se você tá desempregado, vai à luta, que eu vejo possibilidade de você ter um emprego e algo bom que chega pra você na vossa vida, lhe trazendo novos rumos dentro daquilo que você busca para você, que é do signo de Ares, tá certo? Vou falar com o pessoal do signo de Touro, que acredito que passou por um nervosismo muito grande. Touro passando por nervosismo, hein Touro? Touro passando por nervosismo. Então, precisa agir com cautela, se teve uma viagem que não deu certo, é porque não era pra você ir, tá? Se você planejou uma viagem, tinha alguma coisa pra você fazer, alguma outra coisa chegando aí pra ti, que você não conseguiu ir, então toma cuidado, tá? Se não foi, porque não era pra você ir, pra você que é do signo de Touro. Pra Touro marca 23, 27 e 31, 25 marca bom pra você também, com sorte e alegria vindo pra você na tua vida. Pessoal de Touro que passou por separação, não se aveste não, porque eu vejo que as coisas tem caminhos a trilhar pra você de maneira positiva, tá? Touro, tá ótimo, vai mudar e vai ter mudanças que chegam pra você na tua vida, tá bem? Vou falar com os meus amados do signo de Gêmeos. Gêmeos, felicidade e sorte, gêmeos se sentindo cansado, abatido, gêmeos não tá legal, gêmeos tá achando que o mundo tá contra ele e não é por aí, tá gêmeos, não é dessa maneira. Então, gêmeos, vamos mudar o disco, vamos pôr outras coisas que as coisas melhoram pra você. Ó, dias de sorte, 24, não, repete Valcouto, dias de sorte pra você, aí gêmeos, 23, 24, 25, 27, melhora muito pra você que é gêmeos. Gêmeos, tá melhorando. Gêmeos pode pensar em viagem, mas precisa cuidar com o acidente, tá? Cuidado com o acidente, gêmeos, toma muito cuidado com o acidente. Passou por uma intriga em relação à vida amorosa, meus amados gêmeianos. As mulheres de gêmeos é de guardar rancor, é de guardar mágoa. Mágoa não vai te levar pra lugar nenhum. Então, vamos tomar um pouquinho de cuidado, ligado às suas decisões, que eu vejo que as coisas têm tendência a dar uma mudada pra você, de maneira muito importante pra você que é desse grande gêmeos. Tá bem? Câncer! Os meus amados cancerianos. O homem do signo de câncer, ele tendo felicidade na vida dele, felicidade garantida. Olha aí, tem algo bom que chega pra você ligado a dinheiro. Atenção, câncer! Algo ligado a dinheiro lhe trazendo felicidade na vossa vida. Câncer fazendo uma viagem muito boa. Tem uma viagem chegando pra você que é do signo de câncer, que isso vai lhe trazer novos rumos com felicidade. Dias de sorte pra você, amigo canceriano. 23, 24, 28, dia 31. Chegando até convite de viagem pra fora do país pra você que é do signo de câncer. Então, câncer tá ótimo pra você. Tá bem? Sorte! Leon, Leonino mexendo com papéis e documentos. Leonino recebendo notícias de alguém da família. E Leonino podendo ter os pés no chão pra saber caminhar sozinho. Leonino, atenção, Leon! Felicidade com mudança chega pra você na vossa vida, lhe trazendo novos rumos pra você dentro daquilo que você busca. Leon, se você não tem documento pra viajar pra fora do país, ou você tá querendo tirar o green card, mora fora do país, quer tirar o green card, alguma coisa ligada a isso, eu vejo que você consegue, com certeza, vir a arrumar tudo isso ligado a documentos pra você que seja de signo de Leon. Leon, tá lindo pra você. Você vai mexer com... A mulher de Leon tá triunfando. A mulher de Leon, ela toma liderança ligada ao trabalho. Pode pensar de mudar de trabalho? Pode, tá? Pode pensar de mudança de trabalho? Pode pensar algo aí novo. Querer abrir negócios também. Tá favorecendo pra você. Se você quer abrir algum negócio pra você, vejo também o pessoal de Leon dando curso, tá? Pessoal de Leon, você que é psicólogo, até mesmo os espiritualistas que são de Leon, eu vejo que vocês podem começar a dar curso. Se é professor, eu vejo homem se formando professor, mulher se formando professora. Eu vejo sorte pra você que é do signo de Leon. Virgem. A mulher do signo de virgem tendo felicidade no campo do amor. Embora por muitas vezes você do signo de virgem, já teve arrancado de você, tirado de você, a possibilidade de você ser feliz no campo do amor. Mas não se preocupe não que as coisas melhoram pra você. Virgem pensando em viajar, ou virgem vai se encontrar com alguém fora da cidade. Mudança e sorte vem da vida. Virgem, homem casado na tua vida não soma de maneira positiva pra você. Lembre-se, pra quem é de virgem, lágrimas alheias não lhe trarão algo bom pra você na vossa vida. Então, antes de você entrar num relacionamento, verifique se a pessoa não é casada. Porque é aquele ditado, né? Quando nós trazemos lágrimas alheias pra uma outra pessoa, pra nós, vem como um caminhão, como uma carga muito negativa. Então, você de virgem toma muito cuidado. Virgem pode mexer com documentos e alguma coisa ligada à justiça também, tá? Quem perdeu os signos, não se preocupe que os signos ficarão gravados. Se você está acompanhando a minha live, e a live aqui em cima não seja valcouto.oficial, é porque está sendo, alguém está catando as minhas lives, publicando nas redes sociais, nas mídias sociais vizinhas que existem por aí. E eu vos agradeço de coração. Tá certo? Libra. Libriando e se sentindo traído na amizade. O pessoal de Libra tá se sentindo traído na amizade. A mulher do signo de Libra ela também tá se sentindo traída, ligada à vida amorosa. O pessoal de Libra deve ter passado por algum momento difícil, mas a felicidade vem estabelecendo pra você que é Libra, algo novo aí. Então, Libra, tem que tomar cuidado também com roubo, tá? Roubo com amizade. Favorece viagem, mas Libra muito cansado, muito decepcionado com alguns acontecimentos aí. Podendo mexer com documentos ligados ao casamento, pode ser divórcio, ou pode ser alguma coisa ligada a relacionamento, pra quem é do signo de Libra. Os dias de sorte pra Libra. Pra Libra é 23, 24, 25, 31. Melhora bastante pra você, amigo libriano. Escorpião, resolvendo problema na justiça. Os meus amigos de escorpião, podendo resolver problemas na justiça. Alguma causa pendente, ou alguma coisa ligada a documento. Felicidade, sorte, trilha dos caminhos, isso de maneira natural, pra você que é do signo de escorpião. Os teus dias de sorte é 27, 28 e 29. Triunfa de algo bom, favorecendo mudança de emprego. Para você, que é do signo de escorpião, favorece mudança de emprego, assinação de papéis, documentos, pode contar com dinheiro extra, alguma coisa chegando pra você de maneira positiva. Precisa só tomar cuidado com casa, rachadura de casa, bichinhos, baratas, cupins. Alguma coisa te incomodando ligado a bicho dentro de casa. Então o escorpião se sentindo incomodado com os bichos, com alguma coisa dentro de casa. Pode ser barato, rato, alguma coisa nesse sentido, deixando você muito preocupado. Tá bem? Eu falei os dias da sorte? Falei, né? E agora eu vou falar com o pessoal de Sagitário. Sagitário tendo felicidade com sorte, triunfando teus caminhos em ser de maneira positiva pra você que é sagitariano. Sagitário, alegria com muita sorte vem pra você na tua direção. precisa ter os pés no chão pra saber lidar com aquilo que você busca. Sagitário pode pensar de mudança de emprego também como pode vir ter uma proposta positiva pra você naquilo que você busca na tua vida. os teus dias de sorte é 22, 26, 22, 23, 26, 31, é ótimo pra você. E depois, dia 8 do próximo mês, caminhando de maneira legal, isso vai lhe trazer novos rumos pra você na tua vida, pra você, amigo de Sagitário. Sagitário, não se preocupe com pessoas falsas, tira essas pessoas falsas do seu caminho, porque a alegria com muita sorte vai vir pra você e isso vai somar de maneira positiva pra você na tua vida. Tá, ó? Beijo pra você, amigo sagitariano. Capricórnio. Capricórnio, a luz no final do túnel está chegando pra você. Você que é Capricórnio, você que é de Capricórnio, que você passou por algum momento, alguma coisa, que ela não é legal na tua vida, não te preocupes, Capricórnio. Aquela luz do fim do túnel está chegando, tá? Pediu um empréstimo, deu entrada no papel desligado a dinheiro, vai entrar o dinheiro pra você, tá? Tem o dinheiro chegando pra você, amigo Capricórnio. Os dias de sorte pra você na tua vida é o dia 27, 29 e 31. Está chegando pra você de maneira legal, então eu vejo que as coisas... Atende pra mim e a minha tia e fala que eu ligo pra ela já já. Eu vejo mudança com sorte e isso vai triunfar de maneira muito boa pra você, amigo de Capricórnio. Tá Capricórnio? Tá ótimo pra você. Vai à luta, veja as mudanças, só precisa aprender Capricórnio. Vai ficar quieto. Não contar com o ovo da galinha antes dela botar, tá? porque eu vejo que as coisas têm tendência a triunfar pra você de maneira positiva. Capricórnio. Aquário. Aquário, um dinheiro extra chegando pra você e deixando feliz pra você que é do signo de Aquário. Aquário, mudança com felicidade, vem a força da luz, estabelece um contato com alguém de fora. Isso podendo ser muito bom pra você de uma forma muito positiva. Pros meus amigos usam o signo de Aquário se você perdeu alguma coisa, perdeu alguma carteira, documento, alguma coisa vai achar ou vai mexer também com documentos, passaporte, documento de carto ou assinatura de papéis. Vai assinar documentos. Você de Aquário vai mexer com assinatura de papéis e documentos e isso favorece pra você. 22, 23 e 25 bom pra você, soma pra você de maneira legal. Depois, dia 6, dia 10 e dia 13 do próximo mês vai ser ótimo pra você de uma maneira positiva e vai somar pra você de maneira ótima. Aquário, cuidado com dores nas costas, pulmão, deve tomar muito cuidado. Deve tomar muito cuidado com problemas ligados ao sangue também, tá? Um beijo carinhoso pros meus amigos de Aquário. Vou falar com peixes. Oi, peixes. Boa noite. Pessoal do signo de peixes tendo sorte. Peixes, continua aquela fase negativa de você sentir dores nas pernas, né? Eu vejo pessoal do signo de peixes sentindo dores nas pernas, dores nas costas, pode ser ligado à coluna, tá? Pode amanhecer se sentindo engripado, pode amanhecer achando que não tá nada bom, nada favorável pra você, mas não se preocupe, tá vindo muita sorte. As energias das cartas são positivas pra você, indicando novos rumos, novas possibilidades, isso é de maneira natural pra você na tua vida, tá? Se você tá pensando positivo, pensando em progredir, pensando em ir pra frente, vai à luta que você vai conquistar aquilo que você deseja pra você na tua vida, tá bem? meu muito obrigado pra você que assistiu a minha live, que esteve comigo aqui agora, ó, de coração. Papai do céu, abençoe a vida de vocês poderosamente. Eu vos agradeço de todo o meu coração. Que Jesus Cristo abençoe cada um de vocês. A live, ela vai ficar salva, tá bem? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do seu amado Filho Jesus, eu venho pedir, Papai, abençoe a vida de todas essas pessoas que estão ao vivo comigo aqui agora. As pessoas que vão curtir essa live depois, porque ela ficará gravada. Que o Senhor possa abençoar poderosamente a vida de cada uma dessas pessoas. Abençoe, Papai, a vida no trabalho, a vida amorosa de cada pessoa dessa. Essa pessoa que tá com problema na justiça, Pai, tem uma pessoa com depressão que tá assistindo essa live e ela tá com uma depressão tão forte que ela já pensou em tirar a vida dela. Eu venho pedir pro Senhor, envia os teus anjos, muda a história dessa pessoa pra que ela possa testemunhar a vitória na vida dela. Em nome de Jesus eu declaro vocês vencedores e que Jesus os abençoe, ó. Pega meu beijo. Tchau, fica com Deus. Fui.